Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo vou mostrar a vocês como foi a formação do paredão de ontem. Vou mostrar quem votou em quem, a indicação do líder e como foi a prova bate e volta. E por último vou atualizar vocês com os números da enquete do paredão, que ficou formado entre Adson Nery e Felipe Prior. E aí, quem você elimina, Felipe ou Adson? Peço que comente aí embaixo, tá bom pessoal? Mas antes de continuarmos, peço que deixem o gostei aí no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações no botãozinho vermelho aí embaixo. Agora bora pro vídeo. Na noite de ontem tivemos a formação do terceiro paredão no Big Brother Brasil 20. A votação foi aberta na sala e todos puderam ver de quem receberam os votos. Já de início, o apresentador Tiago Leifert anunciou que o anjo era autoimune. Portanto, o Lucas que havia vencido a prova do último sábado estava salvo. Já durante a votação, a líder da semana, a Gabi, indicou direto para o paredão o brother Adson, que durante a votação ficou em total silêncio, sabe-se lá porquê. O mais votado da casa com um total de 9 votos foi o Felipe Prior, que também foi para o paredão, galera. E o segundo mais votado que também foi para o paredão foi o brother Vitor Hugo, com 5 votos. Portanto, a prova bate e volta foi disputada pelo Felipe e pelo Vitor Hugo. A disputa da prova era totalmente de sorte e eles tinham que estourar balões numerados. Quem estourasse o balão de número 10 se salvaria. E assim Vitor Hugo fez e saiu fora do paredão. Portanto, o terceiro paredão do Big Brother Brasil 20 ficou formado entre Adson e Felipe. Agora, pessoal, eu vou mostrar a vocês como está a enquete atualizada do site UOL deste paredão, beleza? Os números são o seguinte. O paulista Felipe Prior está com 41,12% dos votos. E segundo a enquete, Adson Nery será o eliminado. Ele está com 58,88% dos votos, pessoal. E aí, quem você elimina desse paredão? Adson ou Felipe? Peço que deixem aí nos comentários suas opiniões, tá ok? Não se esqueçam de deixarem o gostei aí no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Valeu e fui! Fui!